Música E a terça-feira, o United Nations Development Programme, Iundepi, assina acordo ao Ministério da Administração Estatal com a implementação do projeto Balcão Único União, Neberalize e Salão Encontro Mai Caicoli de Lê. A fonte remata-se na acordo, o representativo Iundepi, Caitlin, viessen até tem, o projeto Balcão Único Ney, ato moderniza o Serviço do Governo União, lhe usa o Governo Eletrônico, no Nemos suporte até mesmo se o Governo liga para o processo de descentralização. A Iundepi é honrada e honrada de estar adicionando hoje com o governo do Timor-Leste e o ministro Tomás de Cabral, uma nova iniciativa chamada Balcão Único, e isso é realmente uma iniciativa para apoiar o governo com a prioridade de descentralização, que é realmente para trazer serviços de serviços de governo, principalmente para o nível mais descentralizado. A ideia é ter uma interface com a comunidade no nível local, e para trazer todos os serviços de governos principais em um lugar para que eles entregue. Isso vai ser acompanhado, acompanhando as prioridades de governos e-governança, e procurando a governos e-governança e entrega os serviços dos mais descentralizados. Governos, nós estamos ajudando, ao mesmo tempo, a governos designar os sistemas de governos e garantir que eles encontram as necessidades desses cidadãos que são mais descentralizados, e que há também um espaço para uma interface, uma interface humana, no nível mais descentralizado, entre a governança e os cidadãos. Além do ministro da administração estatal, Tomás do Rosário Cabral, até tem o projeto Né, desenho o CUNDP, parceiro ao governo, também o governo for apoio a todo o Né, ele implementa o projeto referê. O projeto é implementação para o local único do CUNDP. Então, o projeto é realizado, e depois ele manda tudo para o local e para o município dele. Então, o modelo Né tem que ir para o local único, para o local único, então, o projeto é realizado, o projeto é realizado, a Projeto Né, desenho o Né, e o INDP, parceira ao governo, e também o governo for apoio hoje, na minha Sina Corra, para a implementação, para o projeto de implementação, para o local único, uma unidade CIDADE NEB, lugar em Português, Portugal-Maca, ele que está no Né, o INDP, agora, o bão único, Entretanto, a implementação do projeto Balcão Único Né, Seihalo e o município Rádio, Macanez Sambaucau, Manatuto, Liqueça, Nodile, Nevema com o modelo, prototipo IDD. Equipa Cobertura, GMN.